Olá galera, pra quem ainda não me conhece, muito prazer, sou DJ Covas Mix, aqui de Três Lagoas, estádio de Mato Grosso do Sul E pra vocês aqui eu venho trazer um pedacinho da minha música, a música que eu fiz especialmente Pra animar a galera e divertir a galera, que é uma música engraçada E o nome dela é Cavu Cova, o nome da música Então eu vou começar um pouquinho com a batida aí Essa é uma história que deixa o cabelo em pé É sobre o DJ Covas e o DJ Todé DJ Covas, Cava Cova, DJ Todé, Cava Foça em pé Então eu fiz essa canção porque às vezes somos mané Então eu cravo Cova, com a Cova, eu cravo Foça, Fo Foça Eu cravo Cova, com a Cova, eu cravo Foça, Fo Foça Então eu cravo Cova, com a Cova, eu cravo Foça, Fo Foça Eu cravo Cova, com a Cova, eu cravo É isso aí galera Tamo junto e pode ter certeza que um dia Esse funk meu será um grande sucesso aí, conhecido nacionalmente, beleza? Tamo junto galera, é nóis Tchau Tchau